O programa Diante do Trono está no ar e te convidamos para cantar louvores ao Senhor junto com a gente. No formato diferente, acústico, vamos entronizar o Senhor em meio aos louvores, dando a Ele a glória, que é devida somente ao Seu nome, como está escrito aqui em Filipenses 2, 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Vamos adorá-lo? O Reino Soberano Teu trono é eterno e inabalável Estás acima de todo o principado Sobre tudo Teu nome é exaltado Nome sobre todo nome Para que ao nome de Jesus se dobre todos os leis O Reino Soberano Teu trono é eterno e inabalável Estás acima de todo o principado Estás acima de todo o principado Sobre tudo Teu nome é exaltado Jesus Jesus Filho de Deus Diante de Ti Todo o dinheiro Se dobrará Jesus Filho de Deus Só Tu Só Tu és digno De ser adorado Neste lugar Te tronoizamos Te exaltamos Deus Só tu és digno Só tu és o Senhor Que toda língua Confesse que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Como é bom cantar a palavra Vamos cantar Aquilo que Ele nos ensinou Vem a nós o teu reino Vem ao teu reino Toma o teu lugar De honra Vem ao teu governo Teu é o poder E a glória Vem ao teu reino Peça a Ele Toma o teu lugar De honra Vem ao teu governo Teu é o poder E a glória Vem ao teu reino Toma o teu lugar De honra Vem ao teu governo Teu é o poder E a glória Pra sempre E a glória 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 Teu é o poder E a glória 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 Jesus Ele é o poder Ele é o poder Filho de Deus Você pode confessar Você pode confessar Diante de ti Todo joelho Te dobrará E hoje Hoje nós nos prostramos Jesus Tu és Filho de Deus Só tu és digno De ser adorado Neste lugar Aleluia Um dia Todo joelho Se dobrará Toda língua Confessará Como está escrito aqui Que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória De Deus Pai Mas que privilégio O nosso hoje Já dobrar Os nossos joelhos Dobrar o nosso coração E declarar Com a nossa boca Que Jesus Cristo É o Senhor Amém Um dia Toda língua Confessará Todo joelho Se dobrará Até o diabo Vai ter que se curvar E confessar Ele que é o arco inimigo De Deus Que é o acusador Dos filhos de Deus Ele que é o tentador Ele que provoca As guerras As contendas Ele que insufla Uns contra os outros Nações contra as nações Ele vai ter que se curvar Se dobrar E ajoelhar Adorar ao nosso Senhor E sabemos Que esse dia Está próximo Não demora Amém Vamos dizer Maranata Maranata Ora bem Senhor Jesus Aleluia E quando nós Estamos assim Alinhados Com os propósitos De Deus Nós vamos Segundo a direção Dele Aonde Ele nos envia Nós acreditamos Nas suas promessas Nós damos passos Os ousados de fé Assim ao diante do trono E eu acredito Que as nossas gravações Elas fazem parte Elas fazem parte Com seca Com seca Com seca Com pouca água É um lugar também Mais carente da pregação Do evangelho No nosso Brasil E depois fomos para Israel Que é também um lugar árido Um deserto Que também necessita Assim Daquela revelação De quem é Jesus Não é Então nós estamos assim Viajando durante a caravana Por Israel E percebendo As semelhanças Climáticas Semelhanças Das necessidades Enquanto orarmos Na intercessão Para que as vendas Dos olhos caiam Para que Jesus Seja revelado E tudo isso assim Foi enchendo meu coração Poxa Não está nada desconectado Tudo faz parte De um grande Agir de Deus De um quebra-cabeça Que você vai juntando Uma peça Vai juntando outra Tudo vai fazendo sentido E é muito bom A gente se sentir parte Das estratégias Do Senhor Nos últimos dias Na terra E outras coisas Foram assim Encorajando O meu coração Como as profecias Bíblicas Que falam Sobre as chuvas Que falam Sobre o derramar Do Espírito E da água Sobre o deserto Fazendo florescer Fazendo frutificar E Israel Ele tem sido Como Deus mesmo Diz Que seria luz Para os povos Não só na revelação Da salvação Do Messias Mas as nações Têm ido a Israel Para aprender Como fazer o deserto florescer Como fazer o deserto Frutificar Como não nos lembrarmos Daqueles campos Verdinhos No meio do deserto Aquelas Aquelas frutas Legumes Verduras Flores Coisas maravilhosas Que é um milagre Um milagre Que Deus faz A água A água Descer Faz o homem Aprender A utilizar Bem os recursos Naturais Que ele dá Faz o homem Aprender A cultivar A terra Com poucas gotas De água Com a tecnologia Desenvolvida Ali em Israel E trazer assim Solução Para os desertos Do mundo Não precisa Faltar comida Em lugar nenhum Nem na África Nem no sertão Se o ser humano Se apropriar Das bênçãos Que Deus tem derramado E tem inspirado E ensinado Então tudo isso Sabe Me faz acreditar Mesmo que O Turrenas O Tetelestai O próximo Que nós vamos gravar Em 2016 Ainda ali no Oriente Médio Na Jordânia Israel Está tudo dentro De um plano maior De Deus Está tudo dentro De um projeto De Deus Para os últimos dias Para as nações Mas o Brasil Que é a nossa Pátria amada Continua sendo O centro Da nossa missão Para que As bênçãos Que nós vamos levar Também voltem Para a nossa casa Também voltem Para o nosso Brasil Amém Então Eu creio que Esta palavra Que eu li aqui De Filipenses 2 Que o nome de Jesus Ao nome de Jesus Se dobre todo o joelho E toda língua Confesse que Jesus Cristo É o Senhor Foi tão forte Para mim Essa direção de Deus Que a gente deveria Gravar essa canção Gravar esse texto Ali no sertão Novamente Canções que exaltam Jesus Que exaltam o nome de Jesus Que exaltam aquilo que ele fez São canções que nós gravamos Em Israel E vamos cantar também Ali na Jordânia Porque Nos ares Nas regiões celestiais É muito parecido Não sei se eu estou conseguindo Me expressar bem Gente Eu estou assim Já me preparando Para a Jordânia Já prestes a lançar O Tetelestai Eu estou ficando maravilhada Quando eu percebo Que eu faço parte Nós fazemos parte De um todo de Deus Muito maior Muito lindo Para o Brasil E para as nações da Terra Amém Então vamos cantar mais E a gente se despede aqui Enquanto a gente Canta Mais uma canção Dessa vez Passamos do Tu reinas Vamos para o Tetelestai Porque para Deus Está tudo junto Tudo ligado Tudo tem um propósito E se Deus quiser Você vai ter o Tetelestai Em breve Está chovendo perguntas Aqui Nas redes sociais O pessoal perguntando Muito obrigada A todo mundo Que mandou perguntas Quando que sai Quando sai o Tetelestai O DVD vai sair Junto com o CD Cenas do próximo capítulo Cenas do próximo capítulo Olha gente Graças a Deus O Tetelestai Já está mesmo Na fábrica Então em breve Vocês vão poder ter o CD E o DVD Vai sair mais Para o final do ano O pessoal pode aí Economizar Se preparar Para comprar o CD Primeiro Depois o DVD Para poder ter As imagens também Que são maravilhosas Mas Já dá para cantar Com a gente agora Vamos lá Minha dor Ele levou Ele levou Meu pecado Ele levou Ele levou Minha condenação Levou Ele levou Sobre si Ele levou Ele levou Minha cruz Eu adoro Eu o amo Jesus Cristo Único e suficiente Salvador Meu salvador Minhas maldições Ele levou Ele levou Ele levou Medos e aflições Ele levou Ele levou Minhas Enfermidades Levou Ele levou Sobre si Ele levou Ele levou Ele levou Minha cruz Ele levou Eu o amo Eu o amo Eu o amo Jesus Cristo Único e suficiente Salvador Meu salvador Eu o amo Eu o amo Eu o amo Jesus Cristo Único e suficiente Salvador Meu salvador Meu salvador Eu o amo 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 De Telestai, o preço foi pago Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo De Telestai, está consumado Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo De Telestai, está consumado De Telestai, o preço foi pago De Telestai, está consumado De Telestai, o preço foi pago Eu adoro Eu amo Jesus Cristo Único e suficiente E salvador Deus é o autor Eu adoro Eu amo Eu amo Jesus Cristo Único e suficiente E salvador Deus é o autor Eu adoro Eu adoro Eu amo Jesus Cristo Só Tu és Senhor Eu adoro Eu amo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu amo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu amado Eu amo